Lançado em 2019, Coringa se tornou um sucesso de vendas, chegando a marca de 950 milhões de dólares. E já que o segundo filme está para ser lançado em outubro desse ano, resolvi fazer esse vídeo sobre todos os detalhes e referências e algumas teorias presentes no filme Coringa. O filme se inicia com o logo da Warner dos anos 80, mostrando em que época o filme é retratado, mais precisamente em 1981, que foi quando ocorreu uma greve real dos trabalhadores de saneamento básicos que durou 17 dias, deixando cerca de 100 mil toneladas de lixo espalhados pela cidade. Vemos Arthur preparando sua maquiagem de palhaço. Os detalhes presentes no espelho, junto com a iluminação branca ao fundo, formam a silhueta da máscara do Batman. Arthur vai para o trabalho em frente a uma loja onde ele fica girando uma placa, até o momento em que passam alguns garotos e roubam sua placa, fazendo com que Arthur corra atrás deles até chegar em um beco, onde ele é espancado e deixado sozinho, cena bem similar à cena de Bruce no final do filme. Onde ele é deixado sozinho, sem ajuda. Corta para Arthur falando com a assistente social, Deborah Kane, que apareceu no livro Batman Ultimate Evil, de 1995. No livro, Deborah é uma assistente social infantil, que inicialmente assume o caso de Bruce Wayne, depois da morte de seus pais. Já no filme, ela cuida do caso de Arthur, só que mais à frente, vemos que Arthur foi torturado quando era criança. Isso pode ensinar que Deborah possa ter assumido o caso de Arthur desde quando ele era criança. Arthur comenta sobre o tempo que ele passou preso no sanatório. Me sentia melhor quando eu estava preso no sanatório. E veja que essa cena lembra muito o local que vemos no final do filme, podendo insinuar que algumas cenas do filme possam ter sido criadas pela mente de Arthur. Falarei sobre essa teoria mais à frente. Arthur volta para casa em um ônibus, onde ele tenta fazer uma criança sorrir, mas ele é repreendido pela mãe. Quer parar de perturbar a criança? E é nessa cena que descobrimos que Arthur sofre de um transtorno chamado afeto pseudobulbar, que é uma doença primária que pode ser causada por AVC, doenças degenerativas, falta de oxigênio no cérebro ou traumas cerebrais. Estando de acordo com as notícias que vemos mais à frente. Corpo e trauma severo na cabeça. Chegando em casa, vemos que o noticiário está falando sobre os super ratos. Essa notícia faz referência à série animada Batman Beyond, onde Terry McGuinness assume o manto de novo Batman e acaba lutando com ratos gigantes. Arthur e sua mãe assistem ao talk show de Murray, interpretado por Robert De Niro, que participou dos filmes O Rei da Comédia e Taxi Driver. No filme O Rei da Comédia, De Niro interpreta o personagem Rupert, um comediante amador que sonha em aparecer em um talk show. E depois de conseguir o que tanto queria, acaba cometendo um crime logo depois, igual a Arthur. E já em Taxi Driver, De Niro atua como Travis Bickle, que em certo momento, brinca com uma arma em seu apartamento, igual a Arthur. O personagem Murray provavelmente foi inspirado em Johnny Carson, do programa Tonight Show, visto que as cortinas do cenário são bem parecidas. No dia seguinte, depois que Arthur ouve as reclamações de seu chefe, ele vai até um beco para descontar sua raiva, e veja que ao fundo há uma roda gigante. Fazendo referência a algumas histórias, onde o Coringa leva o Batman para uma armadilha, presente num parque de diversões abandonado. Arthur vai até um clube de comédia chamado Pogo. Isso é uma referência a um serial killer dos anos 70, que atraía crianças para o porão de sua casa, enquanto estava vestido de palhaço. Por isso, ele acabou conhecido como Pogo, o palhaço. Depois que Arthur é demitido por levar uma arma para o hospital, ele vai embora de metrô enquanto está vestido de palhaço. E enquanto ele é espancado, um dos homens pede para ele ficar no chão. Isso se inverte no final do filme, quando as pessoas fantasiadas de palhaço pedem para Arthur se levantar enquanto está deitado sobre o carro de polícia. Mais à frente, depois que Arthur faz seu show, ele passa em frente a uma banca de jornal, e podemos ver a notícia, palhaço justiceiro. Mostrando que a parte desempregada e indignada do povo de Gotham, celebra esse ato, parecido com o caso de Bernie Gotze, de 1984. Bernie era um homem de 37 anos, que foi abordado por quatro homens que estavam pedindo dinheiro no metrô. Ele então sacou seu revólver calibre .38 e disparou contra os quatro homens, que acabaram sobrevivendo. Esse ato foi elogiado por algumas pessoas da cidade, que viam isso como uma resposta a crescente criminalidade na cidade. Arthur volta para casa e vemos Murray finalizando seu programa. Boa noite e não esqueçam, a vida é-se. Essa é a mesma frase de encerramento que Arthur usa depois de atirar em Murray. Boa noite e não esqueçam, a vida é- E esses nomes que aparecem são de pessoas da equipe de produção. Depois que Arthur lê as cartas de sua mãe, e vê que ela escreveu que ele é filho de Thomas Wayne, Arthur vai até a mansão Wayne, e vemos Bruce escorregar por um poste em seu brinquedo. Uma referência à série de TV do Batman de 1966, onde era necessário escorregar por um poste para acessar a Batcaverna. Logo em seguida, aparece Alfred, que após ouvir o nome Fleck, afasta Bruce do portão. O nome da minha mãe é Penny, Penny Fleck. Você é filho dela? Sim, conhece ela? Isso por conhecer a história da mãe de Arthur, visto que na época saiu em todos os jornais. Arthur volta para casa e encontra sua mãe sendo levada para o hospital. E do lado de fora do hospital, Arthur é abordado por dois detetives. Desculpe o incômodo, sou o detetive Garrett, e esse é o meu parceiro, o detetive Burke. Detetive Thomas Burke é um personagem dos quadrinhos do Batman dos anos 2000. Mais tarde, Arthur invade um evento de caridade, onde estão exibindo Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. O filme conta a história de um homem trabalhador oprimido pelo sistema social que abusam de pessoas como ele. E no final do filme, Chaplin se torna um artista popular, recebendo aplausos da população, assim como veremos com Arthur. Após Thomas Wayne falar que Penny Fleck é louca e o adotou, Arthur vai até o hospital Arkenham para verificar os arquivos médicos de sua mãe. E vemos que o médico que a diagnosticou foi o Dr. Benjamin Stoner. Diagnosticada pelo Dr. Benjamin Stoner? O mesmo médico que trabalhou no asilo Arkenham nos quadrinhos. Arthur vai embora e entra na casa de Sofia e fala. Meu dia foi péssimo. Referência ao filme A Piada Mortal. Só um dia ruim. No dia seguinte, enquanto Arthur está treinando sua apresentação em seu apartamento, podemos ver uma pintura acima de sua TV. Essa é a mesma pintura que apareceu no filme de Tim Burton. Enquanto o Coringa e seus capangas estão borrifando tinta nos quadros do museu. Arthur se encaminha até o programa de Murray e começa a dançar na escada. O ator Joaquin Phoenix revelou que essa dança foi inspirada em Murray Boulger, em World Show 2. Já no estúdio, o camarim de Arthur é o número 404. Referência à primeira edição da série Batman, ano 1, de 1987. O programa se inicia e Arthur beija a Dra. Sally. Essa personagem faz referência à Dra. Ruth. Uma terapeuta sexual que participou em muitos programas nos anos 80. Ela também já foi referenciada no quadrinho O Cavaleiro das Trevas. Onde participou de um talk show junto com o Coringa. Depois de Arthur revelar que matou os três homens no metrô, ele dispara em Murray e toda a cena é transmitida pela TV. Essa cena faz referência ao filme Rede de Intrigas, de 1976. Onde o apresentador também é assassinado ao vivo. E logo depois, podemos ver outras telas dando notícias sobre o ocorrido. Depois que Arthur é detido, ele é levado por um carro de polícia. No qual ele encosta sua cabeça na janela. Isso pode fazer referência à cena do Coringa de Heath Ledger. Onde ele coloca sua cabeça para fora do carro de polícia. Para comemorar sua liberdade. A propósito, fiz um vídeo sobre algumas curiosidades e cena dos bastidores sobre o Coringa de Heath Ledger. Vou deixar o link nos cards e na descrição. As ruas de Gotham viram caos. E vemos a família Wayne saindo do teatro. Vemos que um dos filmes exibido é Zorro. O mesmo filme que os pais de Bruce viram antes de serem mortos nos quadrinhos de Batman. E também podemos ver um cartaz com o filme Excalibur. Igual o que vimos no filme de Zack Snyder. Na cena final, vemos Arthur Perez em uma sala do Hospital Arkham. Junto com uma psicóloga. Ela pergunta por que ele está rindo. E ele fala que ela não entenderia. Nisso, corta para Arthur caminhando pelo corredor. Enquanto deixa pegadas de sangue para trás. Essa cena pode fazer referência ao filme Onde Os Fracos Não Tem Vez. Onde o personagem Anton verifica suas botas para ver se elas não estão sujas de sangue. Para não deixar marcas. Agora eu vou mostrar alguns pontos de uma teoria. Que mostra que alguns fatos que ocorreram durante o filme. Possam ter sido os inventados pela mente de Arthur. Não que isso mude o resultado do filme. Só ocorreram de maneira diferente. De acordo com a mente de Arthur. Voltamos para o momento em que ele revela para a assistente social. Que ele já havia falado para ela. Que ele está tentando uma carreira como um comediante. Acho que eu te contei que eu estou tentando uma carreira no stand-up comedy. Mas vemos que ele ainda não havia falado para ela. Não contou não. Mais à frente. Enquanto Arthur assiste Murray. Ele se imagina no programa. Isso enquanto suas falas são acolhidas pela plateia. Eu cuido bem da minha mãe. Mas vemos que isso é só sua imaginação. Depois que Arthur leva uma bronca de seu chefe. Ele volta para casa. E vemos a primeira interação com a sua vizinha. Essa provavelmente é a única interação real que ele tem com ela no filme todo. Visto que mais à frente. Ele convida ela para assistir seu show de comédia. Podia assistir um show um dia desses. E em certo ponto do show. Podemos ouvir algumas risadas da plateia. E ainda conseguimos ver sua vizinha sorrindo. Mas quando Murray vai passar algumas piadas suas na TV. Podemos ver que não há nenhuma risada. Bom, ninguém está rindo agora. E também é bem possível que Sophie não esteja nesse lugar. Visto que mais à frente. Quando Arthur invade seu apartamento. Ela se assusta e pergunta se seu nome é Arthur. E se é ele que mora no final do corredor. Seu nome é Arthur, né? Mora no fim do corredor. Ela já deveria saber disso. Visto que já tinha ido falar com ele antes. E nessa mesma cena. Ela pergunta se ele quer que ela chame sua mãe. Quer que eu chame alguém? Sua mãe está em casa? Só que vimos Sophie ir no hospital com Arthur enquanto sua mãe está internada. Se essa cena fosse real. Ela não teria dito isso por saber que sua mãe está no hospital. Mostrando que todas essas cenas foram feitas pela mente de Arthur. E na cena do metrô. Podemos ver que Arthur dispara 8 vezes contra os homens. Mas a arma que Arthur utiliza. É um revólver calibre .38. Que só consegue efetuar 6 disparos por vez. Possa ser que nessa cena Arthur tinha acreditado que matou os 3 homens. Fazendo desse o ponto inicial para o decorrer do resto da história. Com momentos reais e outros que não aconteceram exatamente como vimos. E pra finalizar. Outra teoria que surgiu. É que toda essa história aconteceu na mente de Arthur. Enquanto ele está preso no sanatório. Visto que na cena em que ele tem um flashback. Onde ele está batendo a cabeça na janela da porta. Vemos que no relógio ao seu lado. Marca a hora 11.11. E em todos os relógios que aparecem no filme. Marcam a mesma hora. Podendo ensinar que Arthur nunca saiu de lá. E quando a psicóloga pergunta para ele. Por que ele está rindo. Qual é a graça? E ele responde que ela não entenderia a graça. Se não entender. É porque Arthur teria que contar toda a história que ele imaginou para ela. Eu pensei numa piada. E obviamente ela não acharia a graça.